Circuito CBN com Gustavo Frizon. Olá, bom dia! Hoje sábado 17 de fevereiro de 2018, são exatamente nove horas e trinta e três minutos da manhã, sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou Gustavo Frizon e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas, que a cada semana traz diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio e para participar do nosso programa, todo mundo já sabe, é muito fácil, basta então procurar pela nossa página oficial no Facebook, procura lá, Programa Circuito CBN, aí você pode dar a sua curtidinha, dar o seu joinha lá e também nos enviar a sua pergunta, opinião, enfim, é o contato mais rápido e direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque edição de número cento e quarenta e quatro, aqui do Circuito CBN, já está entrando no ar. E o Circuito CBN vem chegando. Hoje o nosso convidado especial será o doutor Roberto Franco do Amaral Neto, médico especialista em qualidade de vida, nutrologia e performance física, que vem nos falar sobre os cuidados que devemos ter com as diferentes dietas de emagrecimento da moda, as principais tendências alimentares para dois mil e dezoito, os segredos de uma longevidade saudável, a importância do equilíbrio hormonal para uma boa qualidade de vida e muito mais. Ainda teremos na nossa agenda com dicas legais para os próximos dias, no ar, ao vivo, para mais de cinquenta cidades do interior paulista, através da rádio CBN Campinas, Circuito CBN. E o nosso convidado de hoje já chegou está aqui no estúdio conosco, doutor Roberto Franco do Amaral Neto, eu até vou corrigir aqui a nossa abertura, ele é médico especialista em medicina laboratorial e pós-graduado em nutrologia, muito bom dia e obrigado pela presença, doutor. Bom dia, Gustavo, é sempre um prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite. Vamos falar hoje sobre, principalmente, né, sobre envelhecimento, hoje é o grande desafio da humanidade, eu poderia colocar assim, mas como é que nós poderíamos definir, doutor, antes de falarmos exatamente disso, que acaba até sendo uma consequência, sobre a medicina atual, ela está deixando de ser exclusivamente curativa para ser também, mas principalmente preventiva, né, isso que é o segredo. Sem dúvida nenhuma, Gustavo, a medicina curativa, ela realmente, ela postergou a quantidade de vida das pessoas, isso é muito bom, né, todos queremos viver muito, mas a gente está encontrando outro problema, que é manter essas pessoas mais velhas, também, muitas vezes, necessitando dos sistemas de saúde, tanto público quanto particular, né, e gerando gastos, então a gente também tem que trabalhar na prevenção dessas pessoas para que elas também não onerem tanto o sistema e também tenham uma melhor qualidade de vida do envelhecimento e não só dependente de medicamentos ou dependente de aparatos aí domésticos para a própria deambulação, que é a locomoção, e a medicina preventiva atua exatamente muito tempo antes da pessoa precisar tomar remédios, essa seria a definição para que ela realmente, ela além de durar muito tempo, né, ela ter uma uma elevada quantidade de vida, ela ter uma boa qualidade de vida, essa é a ideia dessa, dessa, da junção da medicina preventiva com a medicina curativa. E é uma medicina de acompanhamento, né, de mudar ritmo de vida, é, costumes, enfim, tudo que envolve a longevidade. É, então não é só a questão da longevidade, a longevidade, como a gente já sabe, ela está cada vez mais elevada, né, a própria medicina curativa já, já, já faz isso. Então, a questão não é, é, a questão realmente é você melhorar o estilo de vida daquele indivíduo, é você fazer, ele, principalmente através de hábitos e não necessariamente através de medicamentos ou suplementos, enfim, a base, alimentação, exercício físico, qualidade do sono, né, intestino, tudo isso para que a pessoa faça o básico, né, para até que, para que as pessoas que não possam onerar, né, com suplementações, coisas do tipo, possam também envelhecer com saúde e ser prevenido de doenças. Então, tem até uma, uma, uma especialidade nos Estados Unidos que chama Medicina do Estilo de Vida, né, tem uma outra área também que chama Functional Medicine, que é a medicina funcional, que aborda muito essa, essa questão. Hoje se fala muito de gerenciamento do estresse, mindful, hábitos de vida, como por exemplo, você, ah, seguir o seu relógio biológico para que você durma cedo, acorde cedo, convívio social, estimular o convívio social nas pessoas que estão envelhecendo. Então, tem milhões de ações que não oneram gastos nem para o próprio indivíduo, muitas vezes, ah, de forma direta, né, mas que podem ajudar e muito, não só no aumento da quantidade de vida como na, 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 na qualidade da vida, né? Ah, como nós falamos aqui, eu vou colocar esse título, mas nós estamos em plena revolução da longevidade, que esse é o grande desafio, eu acho que até o assunto principal do programa de hoje. E a expectativa de vida da população, como já dissemos aqui, ela aumenta a cada ano e não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro. E o difícil, realmente, é você conseguir envelhecer com qualidade de vida, como falamos aqui. Quais os fatores que podem favorecer o envelhecimento saudável, assim, na prática, o que que favorece a esse envelhecimento saudável e até que ponto a medicina de hoje consegue ajudar? Ela vem se transformando, né, como você disse, né? É, aí são inúmeras, inúmeros pontos, né, e eu acho que o principal ponto, realmente, alimentação, né? Então, a gente, a orientação hoje é que a gente busca uma alimentação diversificada, ou quanto mais natural e menos industrializada possível. Quanto menos rótulo tiver, quanto menos rótulo tiver, né, os alimentos, eles, de uma forma geral, eles devem ser, a forma deles deve estar a forma mais próxima do que você encontrou na natureza, por exemplo. Então, ela deve ter uma porção boa e adequada de proteínas, de carboidratos complexos, carboidratos naturais, né, vegetais, fibrosos, frutas diversas, principalmente frutas in natura, né, a fruta não liquidificada, né, principalmente a fruta, se a pessoa tiver uma condição, a fruta orgânica, com certeza, vai ser muito bem-vinda, uma quantidade de gorduras, a gente sabe que as gorduras naturais também são muito importantes, né, na saúde, a gente não pode mais ter aquela demonização que a gente tinha das gorduras vindas às vezes das carnes, mas, e o que se busca é realmente um equilíbrio entre proteínas, carboidratos e gorduras, às vezes mais em um determinado perfil físico, às vezes menos em outro, hoje se fala muito da redução, às vezes, da digestão de carboidratos para o obeso, para o diabético, tipo, dois principalmente, que pode ser uma estratégia muito bem-vinda, o uso um pouco aumentado desse mesmo carboidrato para o paciente que está perdendo massa muscular ou que tem uma tendência ao emagrecimento mais importante, né, e acho que para a gente evitar a sarcopenia do envelhecimento, que é também muito preocupante e piora a qualidade de vida, sarcopenia é perda de massa muscular, então algumas pessoas têm uma tendência maior que outras a isso, e a própria prática exercício físico, né, atrelar aí atividades aeróbicas, que a gente já tanto já faz, né, já tanto comum de ver as pessoas caminhando, fazendo práticas aeróbicas nos parques, e uma coisa que a gente pouco se vê aqui no Brasil ainda, esses idosos, né, ou pessoas que estão envelhecendo, estarem numa sala de musculação, eu estive há pouco tempo nos Estados Unidos e realmente eu fiquei impressionado, fui a três academias em uma semana, academias diferentes, e a quantidade de pessoas na terceira idade era enorme, eu fiquei realmente impressionado, era muito maior que pessoas jovens aqui, eu... Você era minoria lá. Eu era, sem dúvida, era minoria. Eu aqui sempre pratiquei aquela academia desde os meus 14 anos, e sempre foi muito mais comum, né, pessoas mais jovens, né, mas até com pensamento num primeiro momento mais estético, e lá foi até o contrário, né, pessoas realmente na terceira idade, que logicamente às vezes não estavam, acho que ninguém tá sempre esquecendo do lado estético, mas elas estavam naquele momento talvez até mais preocupadas com a função física, não é forma física em si, é a função física, né, pra que você mantenha a sua, né, talvez uma palavra forte, mas que eu acho que não é, não é, não temos que desprezá-la, que é a sua dignidade, né, que simplesmente é você poder fazer as coisas sozinho, que é uma coisa que quando a gente tem esse poder, a gente não valoriza, mas quando a gente passa a não ter em algum momento da vida, pode ser muito ruim você não conseguir, por exemplo, ir fazer suas necessidades no banheiro, você subir uma escada, né, e a gente tem que preservar isso, isso é qualidade de vida no envelhecimento, é isso que a gente tanto prega, e não só somente durar anos, ah, a expectativa de vida de tal país está em cem anos, e tá, e legal, e quando as pessoas dessas estão dependentes de sistema, dependentes de cadeira de rodas, então, vamos tentar, além de falar de longevidade, falar também, né, de melhor qualidade de vida. E muitas vezes as pessoas misturam e não sabem que qualidade de vida normalmente não ausenta doenças, você pode ter doença, mas tem uma qualidade de vida razoável, não é isso? É, a medicina mais curativa, ela, né, a pessoa passa, né, passa ao médico pra excluir doença, né, você vai ver essas campanhas de prevenção, né, como tem no outubro rosa, como tem depois na, na, com os homens, né, então você vai ao médico pra você excluir uma doença, né, você faz a mamografia, exclui a, a um câncer de mama, então você está saudável, você vai ao cardiologista e exclui uma doença cardiovascular, exclui uma hipertensão, você automaticamente está saudável. Então, a gente quer ir além dessa, dessa, dessa fronteira entre, nessa fronteira que meio que, que você foi ao médico, não se encontrou a doença, você automaticamente está saudável. Então, a ideia do envelhecimento saudável é que você preserve algumas funções e algumas características de quando, ou de pelo menos a maioria de quando eram mais jovens, como por exemplo, energia, né, a energia, ela tem a tendência a ela ir se deteriorando e é, e é talvez um dos grandes iniciadores aí da, 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 dos problemas do envelhecimento, porque uma pessoa que vai ficando mais cansada, ela vai se exercitando menos, ela vai ter menos disposição pro trabalho, ela vai ter menos disposição pra preparar um bom alimento pra ela. Então, a manutenção da energia ao longo do dia é fundamental e isso está muito também atrelado à qualidade do sono, né, então o sono é importante, hoje se tem até uma especialidade não muito conhecida, que é a medicina do sono, então que, que eu acho que talvez deve ganhar cada vez mais importância e mais conhecimento das pessoas, porque o sono realmente é muito importante. A função intestinal, hoje a correlação da nossa flora intestinal com a nossa função psíquica, com a, com a nossa imunidade, com a própria obesidade, tá, tá cada vez mais descrita e, e, e provada aí por, por inúmeros estudos, né. Então, o cuidado da nossa flora é uma coisa que vai se tornar aí nos próximos anos uma coisa também muito falada, talvez você em pouco tempo, ah, vai se tornar um exame básico, você conhecer as bactérias que povoam o seu intestino, né, e sabendo que as más bactérias podem causar problemas como depressão, como ansiedade, obesidade, como, como eu disse aqui, né, e até Alzheimer, alguns já falam até Alzheimer, tendo ligação com Parkinson e, e as boas que poderiam te prevenir dessas mesmas doenças, né. Então, a função sexual, que logicamente é, quanto mais a gente conseguir postergar uma função sexual, mais a, mais, mais interessante será para as pessoas, a função cognitiva, intelectual, né, a gente sabe, não vai adiantar nada também você se exercitar, chegar com uma boa massa muscular, pouca gordura, cheio de energia, mas, né, também, já com uma deterioração da função mental, né, com a memória já, já em queda, pouca poder de concentração, então, a função intelectual também é muito importante. E aí, pode-se encontrar uma vitamina B12, um ômega 3, que muitas vezes as pessoas vão deixando de, 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 de absorver ao longo do envelhecimento, né, o próprio estômago da pessoa idosa, ela, ele, ele produz um um fator, chama fator intrínseco, e esse fator intrínseco, ele é responsável pela absorção de vitamina, a vitamina B12, e ao longo do envelhecimento, a gente vai perdendo esse fator intrínseco e vamos, cada vez, cada vez mais, absorvendo menos B12, e essa B12 tem total correlação com a memória também, né, a própria, o próprio, tem uma, tem uma, uma, uma forma do ômega 3, chama DHA, que está totalmente, tem totalmente correlação também com a função intelectual, então, são coisas aí muito pertinentes aí, por envelhecimento saudável. Hoje conosco, doutor Roberto Franco do Amaral Neto, ele é médico especialista em medicina laboratorial e pós-graduado em nutrologia, falamos hoje sobre envelhecimento principalmente, os cuidados que devemos ter, como chegarmos a uma grande idade, uma alta idade com qualidade de vida, esse que é o grande segredo, vamos fazer então a nossa primeira parada, Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas, nove horas, quarenta e seis minutos. Só na CBN você ouve Mauro Ralfeld. Ou vocês tem que aumentar a renda, ou tem que reduzir gastos. Além disso, pense em trocar a poupança por tesouro selic no tesouro direto. Observe também as taxas de administração que estão sendo cobradas nos fundos dele. Mauro Ralfeld está todo dia nas duas edições do Jornal da CBN. Circuito CBN com Gustavo Frison. Muito bem, estamos de volta, nove horas, quarenta e seis minutos ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas. Este é o programa Circuito CBN, hoje conosco o doutor Roberto Franco do Amaral Neto, médico especialista em medicina laboratorial e pós-graduado em nutrologia, assunto de hoje, envelhecimento. Doutor, quais as principais novidades para se coibir o envelhecimento ou envelhecer de uma forma saudável, como estamos falando? Uma das coisas mais faladas e que inclusive mereceu o Nobel no ano passado foi o maior entendimento sobre o nosso ciclo circadiano. Para quem não conhece, isso é o famoso relógio biológico. Então, você tem um equilíbrio entre o sono e a vigília. Então, como eu disse aqui, a importância do sono. Você dormir, você aproveitar a noite para o descanso, para dormir e aproveitar o dia para atividades mais intelectuais e atividades físicas e ter e que isso se torne realmente uma gangorra, né? Uma gangorra mais alta pela manhã e a gangorra depois invertendo no período da noite. Você tendo uma maior liberação de cortisol ao acordar, o que te dá mais energia, aquele cortisol vai diminuindo com o itadercer, com a entrada da noite, a melatonina começa a subir e vai lá chegar num pico maior próximo ao horário de nos deitarmos para dormir. Então, melatonina à noite, melatonina alta no período da noite, cortisol alto no período da manhã, isso é o nosso relógio biológico que controla várias funções, inúmeras funções. Está totalmente linkado, um bom relógio biológico, totalmente linkado a humor, né? A própria obesidade, hipertensão, Alzheimer, muitas das doenças do envelhecimento estão ligadas às alterações no nosso relógio biológico. Está se vendo que pessoas que têm trabalhos noturnos, por exemplo, tem mais câncer de mama, né? Pessoas que fazem trabalhos como zelador, por exemplo, tem mais câncer de próstata, mulheres trabalham também em ambientes noturnos, tem mais câncer de mama. Que invertem esse relógio, né? Exatamente. Então, quanto mais a gente conseguir realmente seguir esse relógio e ser cíclico, né? Aquilo que se repita com bastante frequência, realmente a gente vai colher bons frutos, né? A justiça também também muito estimular o convívio social nas pessoas que estão envelhecendo. A gente vê que realmente o isolamento, uma coisa que vai acontecendo, as pessoas vão perdendo, lógico, alguns amigos às vezes tendem a falecer também, né? Você perde alguns amigos, mas você vê que o jovem, ele tende muito mais a andar em grupo e às vezes com o envelhecimento as pessoas vão se isolando mais em casa. Talvez é atrelada também àquele cansaço, atrelada também àquela deficiência de locomoção e se a gente conseguir prevenir, não vai ter mais, né? Então, estimular o convívio social é muito importante, né? Hoje se fala também em restrição calórica, né? Que é uma coisa que todo mundo já, mais ou menos, já até já tenta fazer de uma forma às vezes mais grosseira para se manter magro, né? Que é aquela coisa de comer menos gastar mais. Logicamente, se fizer também demais, como alguns fazem, quando tomam algum remédio de emagrecimento, quando fazem algum procedimento para emagrecimento mais impactante, alguma cirurgia, essa restrição calórica passa a ser muito importante, que pode levar a perda de massa muscular. Então, mas se não for uma restrição calórica tão, né? Tão, tão veemente, realmente você pode se beneficiar disso e conseguir envelhecer com melhor qualidade de vida. Hoje também um outro tema muito falado aí nas redes sociais, que tá cada vez mais em voga, é o tal do jejum intermitente. O jejum intermitente, ele realmente pode ativar uma enzima que chama AMPK, que seria assim a AMPK, a enzima da longevidade, né? E esse jejum, só pra gente entender de que forma funciona, você fica X horas sem se alimentar, é isso? É, a forma mais prática de se fazer o jejum é você permanecer 16 horas contando as horas de sono em jejum. Então, por exemplo, você jantaria às nove da manhã e almoçaria por volta do meio-dia a uma hora. Você poderia fazer uso de qualquer líquido que não contenha um tipo de caloria, como por exemplo, água ou até café. Você não pode consumir nada que tenha caloria. Porém, para aí que isso seja feito, realmente, você deve ser indicado por um nutricionista, por um nutrólogo, com acompanhamento. Pode ser mais benéfico para umas pessoas, principalmente para pessoas com tendência ao diabetes, com resistência à insulina, com síndrome metabólica, né? Já pessoas, às vezes, muito magras, consumidas, que já tem uma deficiência de massa muscular importante, que não estão numa rotina de exercício, pode não ser tão benéfico. Mas não, aí, não necessariamente ela tem que fazer os 16 horas, pode fazer, às vezes, um de 12 horas, como quando vai fazer o exame de sangue, por exemplo. Mas é uma coisa também que ainda está crescendo. Eu falei como algo novo, não é para todo mundo achar que é a fórmula da juventude e todo mundo começa a praticar jejum aí como se fosse... Não tem nada definitivo, né? Mas, exatamente, é uma coisa que está se falando, assim como o relógio biológico está cada vez mais em voga, né? Também se fala muito no resveratrol, aquela substância do vinho, né? Que ativaria uma outra, uma outra enzima, que também é uma enzima da longevidade, que chama sirtuína, né? Então, resveratrol, lógico, se você for tomar muito vinho para consumir resveratrol, talvez o álcool vai te fazer... Como outro problema. Como outro problema. Então, mas está se usando muitas pessoas a suplementação com resveratrol, principalmente da forma sublingual, né? Para você realmente ativar essa sirtuína e melhorar e aumentar a longevidade, né? Então, aí, são coisas aí que estão cada vez mais estudadas e que em pouco tempo a gente vai ter mais novidades ainda, mais certeza sobre isso. Hoje conosco o doutor Roberto Franco do Amaral Neto, ele é um médico especialista em medicina laboratorial e pós-graduado em nutrologia. Doutor, a geriatria era uma especialidade ou é uma especialidade da medicina que cuida das pessoas justamente com mais idade. Mas o que está se transformando, porque na verdade, todas as especialidades vão ter que, de alguma forma, cuidar dos idosos. A coisa vai se inverter. Sem dúvida nenhuma. Não é questão de se inverter. Eu acho que o geriatra realmente tem o seu papel importantíssimo, sem dúvida nenhuma. O que acontece é que todas as especialidades vão ter que também estar pensando nisso. E não só especialidades médicas, né? Então, quando a gente pensa, ah, um parente da minha família está envelhecendo, em quem eu levo? Você já pensa lá no geriatra. Ok, não que esteja errado isso, mas você vai ter que pensar em outros especialistas, como também levar uma nutricionista, né? Então, essa questão da ingestão de proteína, essa ingestão de vitamina B12, como é que está? Você vai ter que talvez levar um nutrólogo, você talvez vai ter que também procurar um educador físico para orientar uma atividade que priorize também massa muscular. Eu falei um pouco do exercício, acabei não falando isso, né? O que a gente vê hoje, né? Nos dia a dia, as pessoas fazendo muitas atividades aeróbicas, que as atividades aeróbicas não são tão favoráveis à massa muscular, né? E aí sim, a prática de musculação, outras atividades de força sendo mais indicadas para esse fim, mas aí sim o educador físico entrando para que ele ajude nesse ponto, né? A psicologia, né? A gente sabe o quanto pode ser, né? As interações psíquicas do envelhecimento também podem impactar na qualidade de vida, aí você tem realmente, é multifatorial, e seria vários especialistas realmente aí trabalhando em conjunto para o envelhecimento saudável e não só centrado naquela figura do geriatra, como eu disse, que vai se manter, que tem a sua importância, mas que também deve ser atrelado a outros profissionais. E existe um impacto muito grande quando se fala em envelhecimento, tanto na previdência social, quanto nas carreiras profissionais também, inclusive foi assunto do programa anterior. Todos nós vamos conviver com isso, né? E temos que ter essa atenção. É, a questão que a gente comentou de manter a função física para envelhecermos com dignidade vai também ser importante para que nós possamos trabalhar, né? Porque como a gente está vendo, está aumentando, está diminuindo a população economicamente ativa, já que a taxa de natalidade vem caindo nos países industrializados, está aumentando a quantidade de pessoas idosas que recebem da previdência, ou seja, menos pessoas contribuem, mais pessoas recebem. Isso não é no Brasil não, hein? No Brasil não. O mundo inteiro está quebrando por conta disso, né? Então, a tendência é que cada vez mais se alargue o tempo de trabalho, diminui esse tempo aí para você, alargue o tempo que você tem que trabalhar para receber a sua previdência. E para trabalhar, a gente vai voltar em tudo que a gente conversou até agora. Desde o início do programa. A gente vai ter que ter energia, a gente vai ter que dormir bem, a gente vai ter que ter uma memória, concentração, né? Então, não vai ser só uma questão de você estar bem para curtir sua aposentadoria, mas vai ser uma questão de estarmos bem também para que estarmos dentro de uma indústria, numa empresa, eu mesmo atendendo meus pacientes, mas profissionalmente ativos, né? Exatamente. Um homem, há pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, um homem de 60, 65 anos, ele já estava aposentando, ele já estava em casa, já, né? Esperando morrer. Esperando morrer, né? Uma mulher aí na entrada da menopausa, a mesma coisa, né? Aos 50 anos. Hoje em dia uma mulher de 40 anos, né? Inúmeros pacientes minhas aí, 45, 50 anos, eles estão muito joviais, se cuidando. Melhor que os meninos. Melhor que muitos, sem dúvida. E os homens mais velhos também, né? Meu pai trabalha comigo até quase 70 anos, né? Então, a gente vê uma mudança muito grande, né? Esse perfil aí dos últimos anos e isso vai se tornar cada vez mais imperativo para que realmente não piore, né? Porque, como eu disse, se as pessoas, se essas pessoas que estão envelhecendo, elas cada vez mais usarem o sistema de saúde para só cuidar da doença, não vai ter como esse sistema de saúde dar conta. Você já, todo mundo aqui, mas já sabe que o sistema de saúde público, hoje, já está, no Brasil, praticamente falido. Temos exemplos aí sem fim. É, exemplos sem fim, já que não dá conta da quantidade de pessoas doentes. Você imagina, num futuro próximo, essas mesmas pessoas que, às vezes, com o melhor poder aquisitivo, usando os convênios, e que vocês já estão vendo, que os convênios também já não estão dando conta, porque você, muitas vezes, vai marcar uma consulta, uma consulta sobre o médico no convênio, só tem para três, quatro meses. Isso já é uma amostra de que o sistema não está dando conta, né? Você conseguiria ser atendido se você está tendo uma emergência médica, né? Uma situação de infarto, acidente, talvez você consiga realmente um atendimento emergencial, né? Mas um atendimento de uma doença crônica, um controle de uma hipertensão, controle de uma diabetes, ou alguma dor crônica, às vezes, muitas vezes, vai levar três, quatro meses para conseguir passar em um especialista. Então, vai ser imperativo tentarmos evitar, e não necessariamente só remediar no final. Hoje conosco, o doutor Roberto Franco do Amaral Neto, médico especialista em medicina laboratorial e pós-graduado em nutrologia. Estamos falando sobre envelhecimento, e já que hoje os mais velhos estão mais ativos, vamos anotar as dicas dessa semana. Se liga aí, ó! Se liga! Não sou o cara, mas sou o filho dele. Teatro Iguatemi Campinas. Em comemoração aos vinte anos de carreira, Tiro Lipa fica em cartaz na cidade, dias dezessete e dezoito de fevereiro, com o seu novo espetáculo, relembrando sua história com muitos personagens, histórias e comédias. Dica legal! Informações, teatro Iguatemi Campinas ponto com ponto BR. Phil Collins, Allianz Parque São Paulo, com mais de cem milhões de discos vendidos, um dos maiores músicos britânicos de todos os tempos, vai desembarcar na capital paulista, dias vinte e quatro e vinte e cinco de fevereiro, com a turnê, The Legendary Phil Collins Live, tendo como convidados especiais, os Pretenders. Imperdível. Informações, midiorama ponto com ponto BR. E para curtir informações e novidades sobre tudo o que rola de melhor em Campinas e região, é muito fácil, basta pintar no portal que é a cara da cidade. Anota aí, gustavofrizon ponto com ponto BR. Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN, espero que vocês tenham curtido o programa de hoje, esteve conosco o doutor Roberto Franco Damaral Neto, médico especialista em medicina laboratorial e pós-graduado em nutrologia, falamos sobre o envelhecimento. Doutor, para encerrarmos então aqui, vamos fazer o top três, as três coisas mais importantes para que nós possamos ter um envelhecimento saudável, com qualidade de vida, enfim, o milagre. O milagre acho que não tem, Gustavo, mas o que eu acho que tem que ficar na mente das pessoas é que a gente tem, a gente tem que ser muito proativo em relação à nossa saúde e ao nosso envelhecimento, né? Se a gente realmente se acomodar, como as pessoas muitas vezes se acomodam, tendem a fazer, até por acharem que a carga genética é mais imperativa, ela fala, ah, meu pai tem hipertensão, eu vou ter também, meu pai teve câncer, minha mãe teve diabetes, eu vou ter também. A gente está vendo que essas doenças mais crônicas, depois dos 30 anos, elas estão em 70% dos casos ligadas ao nosso estilo de vida. Imagine isso. E não tanto com a parte da história, né? Doenças crônicas de envelhecimento, como câncer, infarto, acidente de vasculose cerebral, hipertensão, alzheimer, em 70% dos casos, depois dos 30 anos, estão ligadas ao que você come, é o que você faz no seu dia a dia em relação à prática regular de exercícios físicos e outras coisas que você pode aí fazer para que você tenha um estilo de vida condizente com a saúde. Então, essa é a mensagem. Seja proativo em relação à saúde e não fique esperando a doença aparecer, porque senão ela aparece. Faça a sua parte. Exatamente. Muito obrigado, doutor. Então, agora, antes de encerrarmos, claro, não poderíamos fazê-lo sem antes cumprimentarmos alguns dos aniversariantes desta semana e começamos com ela. Grande amiga Vera Ferro, beijo para você, parabéns. Também Otto Félix, Daniel Loyola, Geis Atrino, Simone Bosco, Vanessa Penteado faz aniversário, beijo para todos, Isa Amaral, Trícia Tomé, Cláudio Jordani, lá da Band também, grande abraço, Guilherme Mais, Carolina Palerosi também fez aniversário, beijo para você, Nelson Marques, Tiaguinho SK faz aniversário, olha quanta gente, Gustavo Carvalho lá da Band e Henrique Bueno aqui da CBN Campinas, são alguns dos aniversariantes desta semana e não se esqueçam que daqui a pouco, a partir das duas e quinze da tarde e também domingão, amanhã, a partir das oito da manhã, portanto, em dose dupla, vai ao ar a edição mil e cinquenta e cinco do programa Circuito Fechado, lá para a TVB Record Campinas e são todos convidados a curtir o que, o que, o que, a trigésima sexta edição do Baile do Vermelho e Branco, lá do Clube Campineiro de Regatas e Natação, noite de caja cheia, muito legal, agradecimento claro aos nossos parceiros, Bruno Costa, Luiz Fernando Saviã, Gilson Gomes Oliveira e Giovanni Madalone, que são algumas das pessoas que apostam no nosso trabalho na TV e também aqui no rádio, obrigado a todos, lembrando que quem quiser curtir qualquer edição aqui do Circuito CBN é muito fácil, procura lá no Facebook, pelo programa Circuito CBN, todas as edições disponíveis, Valmir Bortoleto esteve à mesa nos trabalhos técnicos, muito obrigado, semana que vem estaremos de volta, sabadão, ao vivo, a partir das nove e meia da manhã, com mais uma edição do Circuito CBN, espero por vocês, até lá, tchau! Circuito CBN, com Gustavo Frison E aí Yeah Yeah